Dando continuidade na noite de hoje, estamos aqui com uma grande celebridade, eu estou falando do meu amigo, queridíssimo Santiago, ele que fez a abertura da temporada 2020 com o personagem Chica da Silva, vamos conhecer um pouquinho da história dele, olá Santiago. Olá, tudo bem? Gente, é a minha história, eu já venho, são 10 anos que eu tenho participação no São João, eu vim como o primeiro ano que eu dancei aqui no Horizonte, eu cheguei aqui no Horizonte, eu dancei, fiz o Teatro Bonecos, que fui considerado como o melhor marcador cearense, foi um dos privilégios que eu tive de ser, de ganhar esse troféu. Aí a gente veio com o agudão, que foi o ouro, que era o ouro, onde a gente transformava, no meio da quadra a gente transformava toda a quadrilha que estava em agudão em estampado, a gente tinha uma máquina de estampar e viemos com a seca, que foi o boi, isso foi o que deu patamar na minha vida, foi onde todo mundo começou a me conhecer, a conhecer meu trabalho. Aí veio o personagem da Chica da Silva, que a gente trouxe também para dentro da quadrilha e para o teatro também, eu recebi o convite para participar dos meninos, foi em cima da hora, porque eles tinham passado para mim uma data, aí a gente voltou para outra data e recebi o convite também para ser marcador deles. E eu já olhei toda a sinopse do projeto, todo o projeto maravilhoso e as ideias, gente, estão assim inacreditáveis, é um projeto maravilhoso. São Tiago, nesse projeto, para essa temporada 2020, qual é o seu personagem? O que vamos esperar do São Tiago em quadra? Cara, eu acho que o meu São João vai esperar, como diz o Francisco, o São Tiago vai vir como uma fênix, quando eu volto é para impactar, então eu venho para impactar. Eu gosto muito do São João, eu desafio, e quando eu vi o personagem, o projeto do marcador, cara, é minha cara, eu quero, eu quero ser o marcador. Então, gente, é muito bom o projeto, está assim maravilhoso, foi muito bem trabalhado, o Francisco que fez o tema aqui, elaborou todos os detalhes e ele é muito detalhista. E é maravilhoso, gente, está bom, gente, está muito bom o projeto. Então é isso aí, nós que fazemos o Portal Espírito, desejamos muito sucesso na temporada 2020, é uma honra estar fazendo esse bate-papo com você, conhecendo um pouquinho da sua história. E vamos aproveitar que estamos aqui, pedir para todos seguirem aí a nossa página, seguir você também, o seu trabalho. Que ótimo. Gente, o meu Instagram é santiago com dois t's, underline 097, santiago com dois t's, underline 097. E eu também agradeço pela presença de vocês, que traz essa mídia, um portal que traz a cultura, que mostra as pessoas que realmente, Ah, desculpa, que realmente a cultura, ela vale a pena a gente se integrar a ela. Então, assim, é admirável. Quando eles me falaram sobre a mídia, eu fiquei muito feliz, porque eu não conhecia vocês ainda, né, foi a primeira vez. Eu me afastei um pouco, pelo menos, familiares do meio do mundo do São João. E estou voltando agora, gente, e eu quero que vocês vejam, vocês vão acompanhar. E eu vou acompanhar vocês também, vocês vão ver que o projeto é maravilhoso e o marcador vem vir, assim, com emoções de emocionar cada um de vocês. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Portal Espia, conectando a cultura.